MÚSICA MÚSICA Ai, me senti privilegiada, nunca esperei, foi de repente o telefonema, né? É, nem acreditei. Aí, bacana mesmo, senti legal aqui com ele. MÚSICA Então, pra quem costuma vir três, quatro vezes ao mês, é muito mais vantajoso você pagar o sócio-torcedor. MÚSICA Eu que, às vezes, vou para a arquibancada, assisto no camarote, assisto na descadeira, mas estar aqui hoje com o torcedor é maravilhoso. E essa questão da valorização dos ex-atletas, isso é importante para a história do clube. MÚSICA 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 MÚSICA